Abertura 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 Ao vivo Transmitindo de lá E claro Colocando pra você Deixando à sua disposição A emissora pra você anunciar o seu carro A sua moto Que anuncia aqui Com certeza Tá certo? Eu tô só começando o programa Eu tenho muitas ofertas Eu vou na abertura do programa E volto logo em seguida Pra estar trazendo pra vocês As novidades de hoje Quarta-feira Dia 21 É isso aí? Tá certo? 21 de outubro Não é isso? Tá certo TVK Negócio pra gente É coisa séria Volta já já Vamos pra abertura I remember Now that life won't be the same There are times when I'll regret it But I'll finally found the strength To live again Every time that I understand that I understand that I understand that Bom, tá aí de volta em definitivo Agora vamos lá Vocês querem acompanhar? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que foi a noite de ontem De terça-feira, dia 20 O lançamento do Agile Olha só que espetáculo Pode jogar as imagens pra mim VT Tá aí, olha Essas são as imagens exclusivas Do lançamento Desse fantástico carro Você tá acompanhando aí com a gente Pelas imagens É o Agile Muita gente esteve presente Olha só Muita gente mesmo A sociedade de governador Valadares Os empresários Estiveram presente Nesse grande lançamento Do Agile Esse lindo carro que você tá vendo Chegou agora, né? Pela Chevrolet E a Maxi Chevrolet É a nossa concessionária Chevrolet do grupo Multicara Em governador Valadares E toda a região, claro Esse lindo carro Que você tá vendo aí Você vai conferir As melhores lances As reportagens Inclusive as entrevistas Tudo no domingo A partir das 10h30 da manhã No programa TV Cara Interativo Olha, pode ver Nós estivemos Junto com essa pessoa Fabulosa Que é o Décio Um amigo que eu tenho De coração O Décio Um dos sócios Da Maxi Chevrolet E o nosso querido Marral Também Grande empresário Aqui na cidade De governador Valadares É o diretor Presidente Do grupo Multicara O Marral Que a gente tem também Com muito carinho Uma pessoa que Lutou muito E conseguiu Com certeza Vencer Nesse segmento Automotivo Parabéns a você Marral Por essa grande conquista Que é o grupo Multicara Parabéns também Por esses parceiros Maravilhosos Que você tem Como o Décio Décio Uma pessoa muito querida Não só aqui Governador Valadares Não só por mim Mas como por muita gente De fora também Não é isso? Muito admirado Uma pessoa espetacular Uma pessoa guerreira Uma pessoa muito lutadora Parabéns a vocês Do grupo Multicara Da Maxi Chevrolet Vocês acompanham aí Portanto As imagens Do momento Do lançamento Dessa linda máquina Que você Teleespitador Poderá conferir Pessoalmente Indo No showroom Aqui na Avenida Presicaba Na Ilha dos Araújos Ou se preferirem Da própria loja Que fica na BR-116 Todo mundo fala Que é Vila Isa Mas na verdade É Jardim P Não é isso? Podem ficar A vontade Para conhecer Esse lindo produto Lançado pela Chevrolet Fazer um test drive Conhecer de pertinho O Agili Em várias versões De cores também E em outros modelos Também Que agrega mais valores Mais opcionais Está certo? Está aí então Portanto Lançado O Agili O novo carro Da Chevrolet E gostaria de aproveitar Também nessa oportunidade Deixar aqui Um abraço especial O Fernando Que é o diretor de vendas Da GM No estado de Minas Gerais Que esteve presente também No grande lançamento Aqui na Max Chevrolet Na Ilha dos Araújos Obrigado você Fernando E eu espero que essa parceria Também possa durar Com vocês muito tempo Está certo? Então está aí Esse foi o lançamento Do Agili E domingo Você vai conferir Toda a reportagem A entrevista Que vocês acabaram de ver Um trechinho aí Com o Mahal Com o Fernando E também com o Décio Está certo? E a opinião pública É muito importante Quanto é isso aí A opinião pública Algumas pessoas Se manifestarem Favorável ao carro Algumas pessoas Já estão na fila Para comprar Mas pode ficar tranquilo Que a Chevrolet Vai dar conta A Max Chevrolet Vai dar conta De entregar Todos os carros pedidos Eu acho Até um pouquinho difícil Mas o Mahal Garantiu isso Na entrevista Para a gente Domingo então Portanto Às 10h30 da manhã Você acompanha Toda a reportagem Eu estou de volta Agora Na Uai Veículos Você já conhece A Uai Veículos E sabe que aqui Tem ofertas imperdíveis Não é isso Daniela Chega mais Daniela Chega mais Daniela Bom dia Boa tarde querida Como é que vai Tudo bem? Vamos lá Vamos para as ofertas de hoje? Vamos Vamos sim Kennedy Muito bem Olha a Uai Veículos Inclusive está com o IPI Reduzido nos carros ainda E hoje uma promoção Não pode perder É mesmo Imperdível Então vamos começar Com os usados O primeiro carro Que eu tenho é o Fiat Uno É isso? O Fiat Uno 2002 2002 Completo Prata Quatro portas O ar condicionado Ele hoje Kennedy 16,900 Hoje ele sai por 15,900 Olha que beleza 16,900 por 15,900 Ao invés do carro aumentar Está baixando Está baixando Tem que ser lá Mas que coisa Está bom demais Depois eu tenho o que? Uma S10 Uma S10 2007 2007 4x4 Turbo Completasso Essa daí Que vocês não vão acreditar É uma máquina Uma máquina Prata De 68,900 Por 63,900 Então vamos lá A próxima oferta que eu tenho É o que? Um Gol É isso? Um Gol 1.6 Power 2002 2003 Completasso Pintura metálica Posso falar o preço? Pode Ele de 20,900 Ele vai para 15,900 De 20,900 Por 15,900 Menos 4,000 Menos 4,000 Menos 4,000 Brincadeira De 20,900 Hoje não pode perder Estou precisando de vender Kennedy Beleza Preciso de vender E nós estamos precisando comprar Com preço bom Então pronto Essa vermelhinha Que é uma picape Essa vermelhinha É uma Saveiro 2004 2004 1.6 Vermelha Ela também Ela fica Kennedy Vocês também não vão acreditar O preço dela hoje De 20,900 Por 17,900 De 20,900 Por 17,900 São menos 3,000 reais Daqui a pouco Se somar tudo Dá para comprar um carro zero Nossa senhora Vai fazer o feirão de novo Então está na hora E outra picape lá Agora é uma estrada Uma estrada 2006-2006 Cabine estendida Completa Ela fica De 32,900 Por 29,500 Vamos lá Próxima feta que eu tenho Que é uma ideia Uma ideia 1.4 2006-2006 Ele é 30,900 E hoje Você compra ele Por 27,900 27,900 27,900 Está bom Está bom Está bom Está bom Lá atrás eu tenho Uma picape corsa Uma picape corsa 2001-2001 E ela fica também Kennedy Ela é 1.6 Ela fica Vamos achar aqui Que a promoção Está demais Da conta É 16,900 Ela tem vidro elétrico E trava Ela fica por 14,900 Muito bem Esses e outros carros Você encontra com certeza Aqui na Y Veículos Pode ligar para cá agora E falar com a Daniela Zero operadora 33 3225 3677 Ou pelo celular 8403 4214 É isso aí querida Obrigado você Uma ótima tarde Bons negócios Está bom TVK Negócio para a gente É coisa séria Vamos lá Próximas ofertas Tchau